O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça ou recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares Milhares de milhares Meu amado é o mais belo entre milhares De milhares Jesus Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares Meu amado é o mais belo entre milhares De milhares Meu amado é o mais belo entre milhares